E aí galera, beleza? Eu sou o Semog e hoje eu vou estar fazendo um vídeo aqui de build do Gratwapenfight, que agora é chamado de Bárbaro. Esse meu personagem aqui tá um pouco defasado, mas eu voltei a jogar de novo e tô montando a build aqui, ajudando a galera aqui a montar a build. Eu fiz umas pesquisas aqui rápidas e vi que o padrão que geral tá usando é essa build que eu tô usando aqui. E vou explicar por que eu tenho que usar essa build aqui, porque eu tô usando essa build aqui, não é porque você tem que usar não. Você pode aí usar outra build diferente, mas eu vou explicar por que eu tô usando essa build. Primeiro eu vou falar aqui ó, só dos fit, que automaticamente eu vou ter que falar daqui das passivas, da mecânica, da daily, dos encontros e powers e das at-will. Não vou poder falar hoje de boom, de compendio, de montaria, porque ainda preciso correr atrás de muita coisa ali pra poder trazer vídeo pra vocês. Mas o foco principal é montar essa build aqui, porque eu já vi pessoas me perguntando que se podia eu seguir a linha reta aqui nos fit e usar qualquer poder, ou qualquer at-will, ou qualquer daily, ou qualquer passiva. Eu disse não, esse fit aqui, ele tá relacionado ao que você vai usar. Um exemplo, todos aqui, é esse aqui ó, Relentless. O que é que isso aqui faz? Ele tá dizendo que quando você usar sua at-will lá, essa aqui ó, Relentless, tá vendo? Essa at-will aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui qual é, essa aqui ó. Ele tá dizendo que quando você usar essa at-will, você tem 5% de chance de ter uma redução de recarga desse not-to-fast, ter uma redução de recarga dele, ou usar duas vezes, entendeu? Olha só, vou estar mostrando a vocês aqui como é que é o combo. Esse fit aqui, por isso que você tem que usar esse fit, essa at-will e esse not-to-fast. Aí eu venho aqui e começo a bater. Observe, eu vou usar o not-to-fast. Isso, 12 segundos, tá vendo ali? E vou continuar batendo. Ou a minha recarga é reduzida a zero, do nada, entendeu? Deixa eu, era pra eu ter batido, eu comecei ali. Ou ele vai dar duas de vez. Vamos ver aqui, demorou um pouco. É porque quando tá cheio de mob, que é rapidinho. Aqui eu tô batendo o boneco aqui, tá meio, meio devagar. Vamos ver. Ativa, só que eu tô gravando o vídeo, o negócio não quer ativar. Aí ativou ali, ó. Tá vendo ali que tá piscando? Aí eu posso usar uma vez, posso usar duas vezes. Mas costuma ser mais rápido. É porque aqui não tem mob, é quando tá cheio de mob aqui, costuma ser bem mais rápido. Isso aí. Mas vocês entenderam agora, né? Toda vez que eu... Por causa desse fit aqui, eu tenho que usar essa at-will. Porque essa at-will comba com esse encontro e power. Essa at-will vai reduzir a recarga, pode chegar até a zero ou pode dobrar. Ficar com duas not-offerts pra você usar. E eu combo essa at-will com essa passiva aqui, ó. Steel Bleach. Por quê? Você tem 20% de chance de dar outro dano da sua at-will, entendeu? E esse steel bleach funciona com qualquer uma das quatro at-will. Mas como eu tô usando essa aqui, eu tenho 20% de chance de usar de novo. Vou tá mostrando a vocês aqui como. E essa habilidade aqui, essa Relent Lens, quando você bate, você já bate dobrado. Porque quando você bate, aparece um outro homem lá, vermelho, na frente do boneco. Bate nas costas. Mas agora vai aparecer um do lado também, ó. Quer ver? Ó, de vez em quando vai aparecer um do lado, ó. Deixa eu botar aquela at-will pra vocês verem. Tá vendo? Do lado aparecendo um vermelho, correndo rapidão. Então, esse aí é o Steel Bleach, que tá fazendo aparecer outro dano de lado. O Relent Lens tá fazendo aparecer o dano nas costas. Então é bastante dano. O boneco também tá meio fraquinho ainda. Aqui é só a build por enquanto. É desses dois aqui, hein. O próximo, que é esse aqui, o Blood Spiler, né, Spiler, sei lá. Esse aqui, ele aumenta a magnitude em 400 e aumenta a recarga de Coldro dessa habilidade aqui, ó. Chamada de Blood Letter. Essa habilidade aqui, ela fica muito OP. Tá vendo? Bate, dá um dano violento. Ela vai reduzir a recarga e aumenta o dano dessa habilidade aqui. Vamos continuar agora com o próximo aqui, ó. O próximo. Esse aqui, que não tão relevante. Que eu ainda vou dar uma pesquisada a mais sobre esses seus Power Ratinga com Racer Ratinga. Quer dizer, que seu poder, quando tá limitado, parece, ganha 5% mais de dano. Eu ainda vou dar uma pesquisada mais sobre esse aqui. Mas por enquanto eu tô usando esse aqui, como eu vou explicar pra você. É um padrão que eu tô vendo a galera usando. E eu resolvi trazer aqui, traduzir e dar uma pesquisada direitinho pra entender o que é que eu tô fazendo. Então esse aqui, ainda tô meio estudando ainda direitinho ele. Mas eu deixei aqui, porque eu tenho bastante ponto ali de retrai-ponte ali, ó. No X ali, eu posso resetar. Porque também é um padrão. Eu tô vendo a galera tá usando. Mas vamos pro próximo aqui, ó. Esse aqui, ele tá dizendo que... A minha avalanche... Quando eu usar a avalanche, eu vou ganhar um círculo de... Um círculo de... Tá. Vai aparecer um avalanche, um círculo de dano. Quando eu usar essa habilidade aqui. Deixa eu mostrar pra você. Essa daily. Avalanche of Steel. Então, quer dizer que quando eu uso ela... Antigamente você só usava, você só usava e pronto. Agora, depois que eu uso, ó como fica o chão, terremoto. Essa coisa toda de terremoto aí, tá vendo? É por causa... Dessa... Fit aqui, ó. Que tá fazendo isso. E causa a Slow, né? Por 3 segundos nos inimigos. Slow é deixar os inimigos lento. Entendeu? Bem tranquilo. Já essa outra aqui, ela tá falando que será dobrado a minha Rage e a... Baterage. Quer dizer que quando eu fico com raiva, injuriado, aquela parte lá. E vou aumentar o meu dano em 14%. Quer dizer que é... A minha barrinha esquerda ali, ó. Ela vai upar dobrado, mais rápido. Entendeu? E aí eu vou... E o aumento minha velocidade e meu dano. É aumentado aqui. Meu dano aumentado em 14%. Tá vendo aqui? Tô bem rapidinho o personagem. Vou pegar ele aqui. Tá bem rápido mesmo. Vou voltar aqui. Ah, pô. Já falei daqui das Fit. Falei aqui... Agora vou falar aqui. Eu falei do Steel Breach, né? Que ele comba com as I2EU. Com qualquer uma das quatro I2EU aqui. Que ela tem 20% de chance de dar mais dano. Essa outra aqui, ela é usada mais pra matar mob, né? Tipo, você tá indo pra um DG. Você tá no meio do caminho. Só matando os mob. E você usa essa aqui, ó. Entendeu? Vai usando essa aqui porque ela vai aumentando... Aumenta o seu dano. Adicional de dano. E controle do inimigo. Mas quando você chegar no Chefão. Você troca pra essa daqui, ó. Aqui, ó. Troca pra essa aqui. Porque a DK já não funciona no Chefão. Essa aqui você vai aumentar em 2.5%. O Critico Severity. Esse aqui é no Chef. Chegou no Chef, dá uma paradinha na fogueira lá. E troca a passiva. Tá nos mobzinhos andando até chegar no Chef. Fica usando essa aqui mesmo. Beleza? E eu tô usando também essa aqui. A Indomitable Battle Strike. Porque ela é... Antes desse módulo. Ela era a que mais dava dano. Agora a que mais tá dando dano é a... É a Blue Letter, né? Agora ela é a segunda que mais dá dano. Entendeu? Essa aqui também eu tô usando por causa do dano dela. Porque eu sempre usei a Suri Strike. Mas a Suri Strike ela tá com... 60 de magnitude. Tá com dano bem... Bem baixinho. E já essa aqui tá com 140. Tá com dano bem violento. Vou tá mostrando a vocês aqui. Uma coisa aqui, ó. Quando eu bato... Com essa aqui no modo normal. Deixa eu... Mostra fazer uma... Enchi, ó. Aqui a barriga. Enchi a barrinha e tô batendo aqui no modo normal. Observe que às vezes a HP esvazia. Vai lá embaixo. Com esse aqui. Já com... A... Suri Strike. Suri Strike. Isso não acontece mais. Ela ficou fraca mesmo. Deixa eu ver. Agora eu vou encher a barrinha. Agora eu vou bater. A Suri Strike, tá vendo? O dano dela ficou baixo. E ela era a mais usada antes. Entendeu? Então é isso aí, pessoal. Até nosso próximo vídeo. Eu vou tá fazendo... É... Aos pouco pra não ficar muito grande. Vários vídeos. Então já expliquei a vocês aqui sobre as Fits. Sobre as classes... Que é as... As passivas. Sobre a Daily. Sobre os Encontro e Power. E sobre as A2E. E sobre as A2E.